A gente tem coragem pra vencer, a gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver, se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater, Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé e nunca reclamar de dor Sempre de pé Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nossos encontros matutinos Hoje um pouquinho mais tarde, não é isso? Lembrando a todos e a todas que hoje nós vamos celebrando aí Santa Mônica Pra quem não sabe, Santa Mônica foi uma das grandes santas na história da igreja É uma mulher que rezou durante 30 anos pela comissão do seu filho Santo Agostinho Quem não sabe, Santo Agostinho é um dos grandes bispos Pai da teologia, a gente sempre diz isso E aí você vê claramente que existe, na nossa parte, uma certeza Santo Agostinho fez a diferença na história da igreja Na história da cristandade E aí vamos celebrar daqui a alguns dias Mas ainda olhando pra realidade Ontem está aí nos grupos de WhatsApp Aqui na minha querida cidade de Japeri A gente tem aí alguns áudios de vereadores, de empresários Referindo-se à atual prefeita do PT É isso aí, alguém falou que ela é amiga do Lula O pessoal da esquerda é amigo do Lula Nessa história direita vai dizer É amigo mesmo Falando aí de uma possível licitação irregular De um acordo pra salvar ela da cassação lá na CPI do impeachment Que teve na Câmara Municipal Resumindo a história Há, e há de verdade, alguma coisa de verdade nesse caso Ou o áudio, ou a história, ou os dois Mas há alguma verdade nos casos Não é tudo mentira Mas pelo que eu pude ouvir do áudio Minha opinião pessoal Há aí uma forçação Há alguns É minha análise, gente Pelo amor de Deus Eu não sou técnico Deixa bem claro Há alguns encaixem ali E eu tô falando isso Independente de ser oposição Independente de eu não votar na candidata Independente de eu não acreditar nela como política Mas, no momento eu não acredito nela Mas, há, né Você vê que o áudio Eu escutei o áudio ontem De seis da tarde Até quase meia-noite Porque eu ouvi no áudio Eu ouvi várias vezes Tentando transcrever Tentando entender o ocorrido Por que eu ouvi várias vezes? Porque eu precisava Eu conheço um pouco de áudio Eu sei como editar Você que tá aqui no WhatsApp Recebe o áudio do jeito que eu vou enviar No iglu Sem tratamento Quando eu vou pro YouTube Eu corto algumas palavras Alguns erros de português Eu removo Algumas falhas minhas Algumas coisas que eu falei Que não é bem aquilo Porque vai ficar no YouTube a vida toda Então, eu tomo esse cuidado De evitar Que eu cometa algum erro Até porque o YouTube é uma coisa Mas no WhatsApp não Daqui a dois, três dias A gente apaga isso aqui Porque é por isso mesmo Mesmo que às vezes Alguém possa salvar E depois usar contra mim Ou dizer que eu farei alguma besteira Já aconteceu De eu falar aqui Que a terra é quadrada Dizendo que o pessoal Que é a favor da terra plana O pessoal que é contra a terra plana Eu falei Dizendo ao contrário Então acontece isso Mas Então percebe Que há alguns cortes Ali naqueles áudios E com a corte Você pode encaixar O que você quiser Mas deixa quieto Mas ainda Olhando pra realidade Vai ter um debate Em São Paulo Onde Vai apenas A Tabata Amaral E o Pablo Marçal E ela falou Pra ele não fugir Que ela quer pegar ele de jeito A mulher ameaçou o homem Falou Pode deixar que eu Espero que você não falte Ou seja Na verdade Em São Paulo Os candidatos a prefeito Estão fugindo do debate Estão fugindo do debate É isso mesmo Então Cada um O Boulos não quer E o debate Pra não ser afrontado Ser respeitado Pelo Pablo Marçal Porque o Pablo Marçal Que respeita É um moleque Aí o Datena não quer ir Porque o Datena Fica E acaba Não consegue falar nada E o Nunes Que é o fantasma É o governo O prefeito fantasma Ele Não tem papel Então Se destaca Assim sempre Tabata Amaral No meu querido PSB Também Destaca O Boulos E o Pablo Marçal Que é Ou pare assim Pare assim Na política Então essas coisas Que geram Esse tipo de comportamento Mas vamos nós Para o evangelho do dia Hoje direto aqui Na estrada Estou na Como é que é Estrada Lagoa Nova Próximo ao arco Metropolitano Metropolitano Quase não sai Isso vai sair No Youtube Metropolitano Nós estamos Indo aqui Em direção A Japeri Eu peço licença Eu peço licença a vocês Para dizer que o evangelho De hoje Evangelho de Mateus Capítulo 23 Versículos 23 Ao 26 Jesus Traz para nós Hoje Mais algumas Algumas críticas A religiosidade hipócrita Eu tenho amigos E as vezes eu também faço isso Eu tenho que fazer isso também De vez em quando Que puxa estatuto Regimento É legalidade Jesus Critica hoje O legalismo Hipócrita Religioso Ele hoje Ele bate pesado Nas práticas Hipócritas Que nós As vezes Temos em nossas religiões Nós ficamos preocupados Se está no catecismo Se está na bíblia Se está no direito canônico Por exemplo Ontem Comecei a ouvir ontem Eu estou ouvindo ainda Acho que é duas horas e meia Três horas De podcast Depois eu boto aqui para vocês Que é interessante Um debate De um padre e um pastor Sobre a questão dos santos A questão de Maria E o padre Muito bom Trazendo para mim Algumas novidades Algumas coisas Que eu estava até Fiquei encantado Numa noite no plantão Eu fiquei ouvindo Depois de meia noite Fiquei ouvindo Um pouco mais E a gente vê claramente Que a espiritualidade A sua religiosidade Ela tem que ter Vindo com três coisas Primeiro Eu falava para minha filha Isso Tem que conhecer A sua religião Segundo Você tem que amar De verdade A sua religião E terceiro Você tem que acreditar E praticar Às vezes a pessoa conhece Às vezes a pessoa ama Mas não acredita Mas não acredita E não pratica A prática Ela envolve Não apenas você Se preocupar Em ter Cumprir ritos Cumprir Apenas Aquilo que lhe convém É muito comum Às vezes Padres e pastores Invocarem a condição De autoridade De ministro do evangelho Eu já ouvi Canções que falam Quem fala mal de pastor Vai ter a mão seca Ou vai secar Ou alguém fala mal de padre E não vai ser feliz Etc e tal Essas ameaças hipócritas Idiotas E eu falo idiota Eu não vou retirar Que alguns fazem A falar mal Às vezes Não é falar mal É ser profeta É falar a verdade Diante de pastores Que cada vez mais Querem o dízimo Para manter luxo Diante de padres Que invocam Uma condição de sacerdote Para dizer que São autoridades Eclesiásticas Diante de tantas Desgraças Que ocupam O ministério Às vezes da ordem São elevados A diaconato A pastores E desculpe A palavra desgraça Mas são E atrasam A vida do povo É a mesma coisa Vale para políticos Né Então Diante disso tudo Jesus hoje Vem dando pancada Dizendo Ai de vocês Que ficam Preocupados Em Observar apenas Detalhezinho Besta Ai de vocês Que ficam Preocupados Em brigar Em querer Se posicionar E aí vale Para todas as Espiritualidades Seja a espiritualidade Mais ao centro Mais voltada Para olhar Dentro da igreja Como aquela voltada Mais para a rua Porque é comum Sobretudo aqueles Que dizem Adeptos A teoria da libertação Que não Abrem mão Do seu status quo Da sua posição De religioso É muito comum Ele permitir Chamar pelo nome Fulano Sicano Beltrano Mas na prática Na prática A coisa é outra Bom Eu vou Parando por aqui Agradeço a Deus Que a graça da vida Que Deus nos abençoe Que não sejamos Suárez Que sejamos Conhecedores Da palavra Tenhamos fé Mas tenhamos O principal Que é a vivência Fiquemos com Deus Eu sou Daniel Nonato Para que chorar Melhor sorrir Perseverar Não desistir E ter um pouquinho Só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar Te sacudir O que ela quer Da gente É coragem Para que chorar Melhor sorrir Perseverar Não desistir E ter um pouquinho Só de malandragem